Portugal levantou as restrições que estavam em vigor para os voos com origem e destino no Brasil e Reino Unido. Cerca de três meses depois, volta a ser possível viajar de e para o Reino Unido e para o Brasil. O Governo decidiu levantar as restrições que estavam em vigor desde meio de janeiro. Ainda assim, serão apenas autorizadas as chamadas viagens essenciais, ou seja, viagens que permitam a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Para quem vem do Brasil, à semelhança do que acontece com os países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, é necessário, além de um teste negativo, cumprir quarentena durante 14 dias. Estão nesta lista países como África do Sul, Chipre, França, Países Baixos, Polónia e Suécia. Nas fronteiras terrestres, mantém-se por mais duas semanas o controlo de pessoas entre Portugal e Espanha. Atravessar a fronteira está apenas autorizado para quem apresenta uma justificação.